O Banco Central encerrou nesta quarta, segunda reunião do ano para definir a taxa de juros da economia brasileira. E quem traz mais informações para a gente ao vivo é o repórter Pablo Mundim. Olá, Pablo, boa noite. Houve queda da taxa? Exatamente, Carol. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Confirmando a previsão do mercado financeiro, o Comitê de Política Monetária do Banco Central cortou em meio ponto percentual a taxa básica de juros. A Selic passa dos 11,25% para 10,75% ao ano, o menor patamar desde março de 2022. Havia uma apreensão do mercado quanto ao cenário internacional, principalmente com a recente alta do dólar e com os juros nos Estados Unidos. Fato é que o cupom manteve a sequência de redução dos juros, chegando ao sexto corte da Selic desde agosto do ano passado. E esta taxa básica de juros impacta diretamente na vida dos brasileiros. A Selic é usada nas negociações de títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional para manter a inflação sob controle e é a principal referência para as demais taxas da economia. A taxa alta reflete nos preços, encarece o crédito, como o financiamento da casa própria e dificulta o consumo, o que prejudica a atividade econômica. Ainda segundo a ata do cupom, divulgada há pouco aqui no Banco Central, a estimativa de inflação para este ano é de 3,8%. Portanto, dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional de 3%, podendo chegar a 4,5% com o intervalo de tolerância. A expectativa do mercado financeiro é que a Selic encerre 2024 em 9% ao ano. Volto com você, Carol. Ok, Pablo. Obrigada pelas informações e uma boa noite para você. Obrigada pelas informações e uma boa noite para você.